A CIDADE NO BRASIL A PODO TAMBÉ A ESPELHA TINHO UM RETRATO DE CARA BOA A PODO SE PISO DO A ESPELHA NÃO TENHO UM RETRATO A GENTE É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A E COMPASS SINHA UM RETRATO A ACOicon A CIDADE NO BRASIL A CRISLIL , A CRIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LESTER NO BRASIL Muito menos, muito menos, mais dano Whisky! Com duas pernas chaves, Whisky Os cilocundas chaves, Whisky Cantou uma música só por Whisky Só o raço amor é só mais duro O raço amor é só mais duro Whisky! Com duas pernas Segundas Whisky com se corrism, Whisky com do chレ Show you aboutم shrink, Sorğan Whisky com se corrism... Risky com, risky com, risky Com o meu esperto e chamado, risky Só de tomar como fazer, risky Com o nossoador, risky Com o nosso morrer, risky com, drop Drão, daqui com aça, risky com, tu flecha Risky Don't show that beat Risky Don't Risky A super-fetched time to show me Segui com a chave Risky Segui com a chave Risky Oh, mas no more, mas no mais do 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 Pai, quis estar ensinado a votar na calma Vais-vos fazer aqui o microfone Para quem quiser cantar conosco Uh, 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 uh Uh, uh, uh E levantem-se e vem o caráculo de isério Temos presentinho ali atrás Resumido, perdão A próxima chance Toques Polifónicos é o single do nosso CD Porque Temos alguma menina linda A vender-vos Uh, uh Vindo o CD Descente Descente Filadeira 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 Não, 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 é para ali, é para ali. Olha, eu vou buscar a música e depois de fim... É que estamos lá, sabe? Eu tenho uma seda... Está em seda? Está em seda? Está em seda? Está em seda? E aí? Está aí? Eu chamo. Quem é que estou? Eu chamo. Quem é que estou? Eu chamo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.